Ficha, te pego na quadra amanhã. O Dorate dá uma surra. Sei. Eu sempre ganho dele no tênis. E você, pratica algum esporte? Xadrez. Olha, além de bonita, inteligente. Uau, que perigo. Bom, eu vou fumar um cigarro lá fora. Você quer ir comigo? Eu não sabia. Todo mundo ali gritando, todo mundo ali xingando, xingando. Eu pedi desculpa. Eu falei assim, ó. Desculpa, meu camarada. Me desculpa, meu camarada. Me desculpa, meu camarada. Eu peço desculpa se eu ofendi alguém. Eu não sabia. Eu não sabia que homem não senta no colo de homem. Por que, bastard? Por que, bays, quando meus dimensões são, é tão compacto, meu mind é generos, e meu shape é truado, como honest Adam's issue? O próprio batalhão vai ouvir todo mundo. as testemunhas, os policiais, as famílias. E se tudo caminhar bem, eles entregam a denúncia para o Ministério Público e daí o caso vai para a Justiça Militar. Infelizmente, isso não é garantia de nada. Olha, são policiais investigando policiais, militares julgando militares. Isso realmente dificulta muito as coisas para a gente. O que que é isso, hein? Tá nervoso? Tá de doido, é? Eu sou um oficial de Justiça. Vamos pro lugar mais tranquilo para a gente falar sobre as várias merdas que você anda fazendo? Sabes o que que eu posso fazer contigo? Me entregar pro truco? Queita... Oye... Si... Si está na caminha. Si, van a llegar, pero no hoy. O viaje é largo, hermano. E tu vas a tener paciência. Se não, o homem que está aqui em frente me va a matar. Dale. Não estou aqui para vender nada para o senhor, não. Eu só preciso assinar aqui dizendo que recebeu. Mais uma via aqui, ó. Essa. Aqui. Isso. Porra, ele está falando, mas eu não estou querendo acreditar. É verdade, Laura, que você me traiu com o Veloso. Laura. Laura! 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 Toma! Toma! Vamos lá? Quentinho. Você tem a nova desse autor aqui? Putz, cara, essa ainda não chegou, mas você já deu uma olhada na sessão de fumete? É novo. Quadrinho italiano, genial. Eu vou levar só essa dessa vez. Tá bom. Você quer sua via? Não, não. Leve você até lá. Beleza. Então eu volto aí semana que vem pra dar uma olhada nos lançamentos. Beleza, vou ficar esperando. Tá, valeu. Tchau. 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 Agora que meu pai precisa de dinheiro, resulta que a única maneira de conseguirlo é usar os trucos que me ensinou. Me rompo o culo tratando de recordar cada frase, cada movimento de mão. Vendo meu departamento para entrar em um negócio de importação que nem começou. E nada. Os setenta mil siguen aí, sem se mover. E eu, parado, como um idiota, porque os cincuenta mil que tenho, não me servem para um caralho.